Alô! Tudo bem, pessoal? Eu acredito que durante essa pandemia, muitas pessoas passaram a cuidar da sua saúde, da sua imunidade e passaram a prestar mais atenção em como cuidar melhor de si mesmo. E durante esse período, eu acho que eu falei pra muita gente sobre o própolis. Eu acredito que própolis é um negócio que todo mundo já ouviu falar, mas muita gente nem sabe o que é, nem pra que que serve e nem que existe diferentes tipos de própolis. E pra quem já comprou alguma vez qualquer produto de própolis, sabe que tem alguma coisa a ver com abelhas, não é verdade? E quando vocês entenderem pra que que essas abelhas usam o própolis, vai ficar muito mais claro quais os benefícios elas trazem pro nosso organismo. E o própolis nada mais é do que uma substância que ela é elaborada pelas abelhas através da coleta de várias ceras, resinas, seivas, que existem em algumas plantas, justamente pra proteger essas plantas. Então, elas coletam essas resinas, levam pra colmeia, juntam com substâncias salivares e elas utilizam pra fazer a higienização da colmeia, pra tampar as entradas e as saídas que não são transitáveis. E elas também fazem isso justamente pra que não cresça micro-organismos dentro da colmeia, protegendo assim todo o seu ambiente. E quando trazemos toda essa sabedoria, esse conhecimento das abelhas para as nossas vidas, com esses própolis já processados, diluídos em álcool, por exemplo, nós podemos passar na pele numa ferida pra ajudar a cicatrizar, nós podemos ingeri-lo também em forma de gotas, em forma de cápsulas e desfrutar das inúmeras, inúmeras, inúmeras vantagens que elas têm, principalmente anti-inflamatória, antibactericida, antivirótica, e ela melhora muito a nossa imunidade. E é justamente por isso que eu tinha recomendado pra muita gente a ingestão de própolis de uma maneira moderada e adequada durante esse período do Covid, que era pra que todo mundo pudesse ter a sua imunidade lá em cima e poder passar por esse período de uma maneira mais tranquila. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e tenha ficado muito claro sobre os benefícios que o própolis pode trazer na nossa vida. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye!